E aí pessoal do Yutobas, beleza? Aqui é o Fabgamer e hoje estamos continuando aqui com mais um vídeo do game Minecraft para PC. E bom, como vocês estão vendo tá um pouco de lag, porque eu sou burro e eu tô tentando renderizar um vídeo enquanto eu gravo um vídeo com o mod da sombra. Então tá dando um pouco de lag, né? No último vídeo eu fiz um refúgio aqui pra eu... Pra eu não morrer, né? Pra eu escapar dos monstros. E eu espero que esse lag não atrapalhe muito, né? Como vocês estão vendo, tá lagando pra caramba. Beleza, vamos lá. Eu tô precisando de matar as vacas porque eu preciso do couro delas pra fazer... É... pra fazer um livro. Porque você precisa de couro pra fazer um livro. Que é uma bosta, é lógico. Já tá vindo o esqueleto que eu tô ouvindo. Vou matar todas as vacas que eu encontrar pela frente aqui. Matar todas. Beleza. Tem mais vaca aqui. Ó o esqueleto ali, filho. Da mãe me viu. Droga. Deixa eu tentar subir aqui pra ver... Pra avistar o lugar pra ver se tem mais vaca, né? Tem lava ali. Como vocês estão vendo, renderizar um vídeo no After Effects e gravar um vídeo ao mesmo tempo não é uma coisa muito boa de se fazer, né? Tem bastante vaca ali, ó. Quer ver que esse lag vai me matar aqui? Bastante cuidado. Beleza. Nossa, velho. Ô, o Enderman nessa shader pack fica mó tenso. Olha isso. Principalmente à noite. Caramba, velho. Me assustou ali de boa, né? Beleza. Ô, caramba. Esse lag tá atrapalhando um pouco. Caramba, velho. Lembrando que o jogo tá no hard, tá? Vou tentar matar o... O Enderman. Mas primeiro eu preciso matar esses dois esqueletos. Cadê? Aí. Beleza. Vamos matar esse Enderman aqui, filho da mãe. Tentar, né? Droga. Cadê ele, velho? Tem mais uma vaca ali. Vou aproveitar e matar. Vai que o Enderman apareça aqui, né? Beleza. O vídeo que eu tô renderizando é o último vídeo de Minecraft que eu gravei, beleza? Então, vamos lá. É, eu acho que agora acabou. Não tem mais vaca aqui, né? Espero que tenha mais. Se eu me perder aqui... Nossa, velho. Ali tem mais vaca. Nossa, velho. Aí o bagulho fica tenso. Aí fica tenso. Aquilo é vaca, né? É, duas vacas ali, eu acho. E aqui temos mais vaca. E muito mais vaca. Eita! Eita! Fugir aqui. Bom que as vacas vão dando carne fresca aqui. Carne fresca? Não, carne frita, né? Já tá pronta pra comer. Graças a essa minha espada. E beleza. Era ali que tinha mais vaca. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Atrás disso aqui. Sai. Ô, caramba. Beleza. Ih, eu tô detonando a minha espada só nessas vacas aí. Droga! Beleza. Aqui tem bastante vaca. Não, não. Acho que eu vou me perder. Eu tenho certeza. Porque a lava queimou a árvore. Beleza. Matar todas aqui. Porque eu preciso de... Fazer bookshelves. Bookshelves ou bookshelves. Sei lá. Então, pegar bastante couro. Eu tô sem um arco e flecha. É, como vocês tão vendo, ficar aqui de noite matando animais ou mobs é bem perigoso. E do interman que eu preciso, ele foge bem na hora que eu preciso, né? Quando eu não preciso dele. Aí ele quer vir pra me matar. Olha que filho da mãe, velho. Beleza. Falta essa vaca. Até que o FPS tá estabilizando no momento. Eita, porra! Eita! Nossa, velho! Nossa, velho! Olha a merda que eu fiz, velho. Olha a merda que eu fiz. Eu morri pela segunda vez aqui. Isso não é uma coisa boa. Agora eu tô ferrado. Eu vou ter que correr aqui. Nossa, velho! Eu tenho agora cinco minutos pra voltar lá. Senão, sobem todos os meus itens. Ô, que bosta, velho. Beleza. Até que não vai demorar tanto, não. Espero. Eu espero que eu não me perca. Porque se eu me perder, velho... Eu lembro que eu tinha entrado numa caverna e depois fui pra outro lugar. Ô, droga! Foi aqui que eu entrei na caverna? Aff, velho! Agora me ferrei aqui. Me ferrei legal. Nossa, velho! É, agora eu estou ferrado. Tentar descer por aqui mesmo. Nossa, velho! Esse lag vai me matar. Esse lag vai me matar. Bosta. Tô perdendo vida pra caramba aqui. Eu vou morrer de novo. Esqueleto, filho da mãe. Sai. Sai, velho! Sai daqui, velho. Nossa. Se eu não encontrar os meus itens... Nossa! Sai daqui, velho. Beleza. Tá mais pra lá. Essas montanhas aqui ficam atrapalhando. Tá na minha reta. Bosta. Aí. Sobe logo, velho. Sobe logo. Não tenho tempo. Não tenho tempo, velho. Provavelmente agora eu só tenho três minutos. Vamos logo, velho. Vamos logo. Droga, não posso mais correr. Nossa, velho! Agora ferrou de vez. Agora já era. Provavelmente eu tenho três minutos agora, como eu falei. Nossa, velho. Sobe logo. Deixa eu avistar o lugar. Vai, velho. Eita, porra! Eita, velho! Que merda é essa? Meu Deus, vou morrer. Nossa, já era agora. Nossa, agora já era. Perdi todos os meus itens, eu acho. Provavelmente eu não vou ter como recuperá-los. Deixa eu ver se tem algum lugar de... De referência? Aê! Esse é um lugar de referência. Mano, agora se eu levar um dano aqui... Tomar bastante cuidado. Nossa, velho. Pensei que quando... Quando deu um lag ali, eu pensei que eu tinha morrido. Deixa eu ver. E aqui não vai dar. Não! Não! Droga! Nossa, mano. Agora ferrou de vez. Agora já era. Perdi todos os itens. Vamos logo, velho. Vamos logo. Vamos logo. Nossa, eu tenho que ser muito burro pra conseguir fazer uma coisa dessas, velho. Nossa senhora. Sobe logo. Nossa, eu fiquei tanto tempo matando aquelas vacas. Agora eu perdi tudo. Deixa eu ver. A caverna tava por aqui, né? Ah, sei lá. Cadê a caverna que eu entrei? Não é aqui, né? Ô, caramba! Para de lagar. Nossa, velho. Agora eu tô ferrado aqui. Mano, eu não quero ver uma vaca na minha frente agora, né? Aff, velho. Vamos logo. Vamos logo. Vai que na cagada eu consigo recuperar os itens, né? Na cagada, né? Vamos ver. E eu lembro desse lugar, velho. Vamos logo. Eu fui por aqui. Isso, eu fui por aqui mesmo. Vamos logo. Vamos logo. Vamos logo. Mano, eu tenho que recuperar os itens. Eu tenho... Isso. Aí eu entrei aqui, certo? Não. Não. Bosta, bosta. Vamos logo. Vamos logo. Vamos logo. Aí eu fui aqui, eu acho. Sei lá. Vamos ver. Isso. Eu fui aqui. Aí eu virei, eu acho. É, aí eu fui aqui mesmo. Vamos logo. Vamos logo. Acho que eu vou conseguir, hein? Meu Deus. Não, acho que eu não vou conseguir mais. Nossa, já era. Não posso mais correr. Que bosta. Vamos logo, velho. Cadê o lagozinho que estava aqui? Onde está? Era aqui? Era esse aqui, né? Aê, velho. Recuperei. Nossa, velho. Que cagada, velho. Mano, eu sou muito cagado, velho. Na moral. Pode lagar a vontade agora. Ó, consegui o couro ali, que é o mais... Nossa, velho. Eu sou muito cagado, velho. Nossa, mano. O título do vídeo vai ser a maior cagada do Minecraft. Ou... Sei lá, mano. Tipo assim, velho. Vai ser alguma coisa com cagado o título desse vídeo. Nossa, velho. Na moral, velho. Na moral. Eu nunca consegui... Recuperar algo assim, desse jeito, no Minecraft, velho. Cadê os meus... As minhas carnes? Ó, tá aqui, ó. Recuperei o ferro aí. Beleza? As carnes. Me dá tudo. Me dá tudo. Cadê? Cadê ficar assim que dá pra ferir mais coisas? Recuperei minhas carnes. Nossa, velho. Foi por isso que eu fiz aquele refúgio ali. Por isso que eu fiz o refúgio, como vocês estão vendo. É bem perigoso ficar de noite aí. Principalmente no hard. Tá no hard aqui, pra sempre. Nunca vou mudar. Como vocês já sabem. Espero que vocês já saibam, né? Nossa, velho. Meu Deus. Eu já tenho vontade de matar essas vacas, velho. Sério mesmo. Olha pra mim. Olha pra mim. Vai olhar, não? Nossa, então tá. Vai morrer, então. Beleza. Nossa, depois dessa, velho. Vou tomar mais cuidado quando eu ir de noite, sair de casa à noite, né? Na moral, velho. Eu gelei ali. Pensei que eu não ia conseguir recuperar meus itens. Eu morri duas vezes, velho. E olha que eu demorei pra caramba. Beleza, aqui nessa parte o lag dá uma estabilizada, né? Lembrando que eu tô renderizando um vídeo e... Essa shader pack faz com que o jogo bugue quando eu chego acima das... Das nuvens. Né? Nossa, mas já? Sério mesmo? Já tá ficando de noite? Mano, eu vou cair fora daqui, velho. Vou cair fora daqui, velho. Na moral, não. Tchau. Sério mesmo. Depois dessa, velho. Nunca mais vou... Nossa. Na moral. Vou pegar aqui... Madeira. Porque eu preciso. Tá. Agora eu só vou matar, que eu tenho que passar na minha reta, só. Na moral. Na moral. Beleza. Agora eu tô mais tranquilo. Agora é só voltar ali de boa. Né? Foi mal? Nossa, velho. Agora eu preciso saber onde eu tô. Só isso. Com certeza eu perdi o lugar do meu refúgio. Eu acho que era aqui. Sei lá. Olha o Creeper. Nossa. Sai daqui, Creeper. Na moral. Explode pra longe. Ali é o meu refúgio? Aê. Aquele é o meu refúgio, eu acho, né? Sei lá. Provavelmente não é o meu refúgio. Nossa, velho. E eu nunca tinha renderizado um vídeo no fundo e gravando um vídeo ao mesmo tempo. Eu nunca tinha feito isso, tá? Só tava fazendo um teste pra ver se lagava pra caramba. E é o Enderman que eu preciso. Espero que eu não morra. Quer ver que eu vou morrer, velho? Eita porra. Eita porra! Olha isso, velho. Beleza. Acho que eu vou fazer meu refúgio aqui nessa caverna. E como vocês tão vendo, é perfeita pra morar. Eu acho, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver até onde isso vai. Caramba. Caramba. Eita. Tem várias coisas aqui pra explorar, como vocês tão vendo. Aqui acaba aqui, né? Vou pegar carvão aqui e aproveitar. Deixa eu ver como tá a renderização do vídeo. É, tá quase chegando na metade. Eita. Continua a caverna? Eita. Aff. Bom, pessoal. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Nossa. Muito. Sou muito cagado, velho. Na moral. Se você gostou, dê um like e adicione aos seus favoritos. E não se esqueça de inscrever no canal. E é isso aí. Falou. Fui. E até a próxima. E até a próxima.